Eeeee galera, beleza? Vamos fazer mais uma missão aqui The Bionic Fortress, a fortaleza biônica Que é daquele Subject 24, aquele biônico que fica atacando os lugares Bora lá Tomara que essa missão não seja tão difícil mano Vamos tá levando os personagens sempre aqui Vambora Aí Mate todos os inimigos Caramba Kill all enemies Tá, tem inimigo aqui em cima Olha só Vamos vir pra cá Ah São todos biônicos mano São todos personagens biônicos Vamos vir aqui Info, olha só galera Escudo, aracnai Governar o Torso Flairage Head Cara, é tudo biônico mano Ele é imune a tudo Imune a Mind Control Caralho Tá, vamo lá Vamo dar Warcry aqui Tem um, esse é um Purifier Quer dizer Esse é uma, é um Infiltrator Provavelmente tem um Sniper pra lá pra frente Vamos vir pra cá Vamo vim pra cá Um Tate no Yuxa Por que que você não revelou ninguém aqui, cara? Por que que você não revelou ninguém? Por que que você não revelou ninguém? Por que que você não revelou ninguém? Tate no Yuxa não revelou ninguém ali Não pode esperar Você vai revelar, não é possível né Vamos lá Ele não revelou ninguém também, mano. Estão lá. Eu vejo eles. Vamos lá. Eu vou dar mais... Quanto de willpower esse bicho tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. 15? Custa 15 pra manter. Não, não vale a pena dar mais de controle nele, não. Eu vou causar pânico nele. Porque o ponto dele... Ele tem menos ponto que eu. Aê, errou. Causamos pânico nele. GG. Vamos só passar o turno aqui. Vamos correr pra cá pra gente não tomar a snipada do cara ali. Tá tendo Yusha. Cara, aquele sniper... Eu vou andar, porque é o seguinte, galera. Tá com cara de que aquele sniper vai me acertar. Então vamos pra cá. Esses biônicos são bem fortes, cara. Eu não quero tomar a snipada de ninguém, não. Será? Será, galera? Será? Vamos lá. Toma! Eles não estão chegando perto de mim. Eles não estão chegando perto de mim. Eles estão chegando perto de mim. Eu não consigo acertar. Eu não consigo acertar. Consigo. Boa! Deshabilitei a cabeça e... Tentando no equipamento dele. Tá saindo faísca dele, mano. É um robô mesmo, bicho. Eu não quero tomar a snipada daquele sniper ali, cara. Sacanagem. Vamos se mover pra cá. Se o inimigo der a volta, a gente mata ele com a berserker. Beleza. Correu. Tá saindo faísca da cabeça dele, mano. Ih, aranha. Nossa! Tem inimigo do outro lado. Errou. Tem inimigo do outro lado. 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 Beleza Cadê o Sniper? Tô preocupado com o Sniper, mano Cara, tá cheio de aranha no mapa, cara Que loucura Beleza É desse aqui que eu vou atrás com o Teuzinho Nossa, o Técnico É ele que tá soltando as aranhas Tecnician É ele, mano Beleza, ele tem uma metralhadorazinha Por teu alcance Nossa, fodeu Olha a quantidade de inimigo, cara Nossa, inimigo infinito Não vai acabar nunca Meu irmão, que missão é essa? Vamos lá, então, mano É... Eu vou tacar a aranha também É o jeito Tacar a aranha aqui Aranha tem pouco... Ah, nossa, aranha tem muita armadura, cara Ela não perde vida Aí é foda Bom, mano Eu estava criado Será que eu consigo matar esse... Esse Tec... Esse bicho aqui com a martelada Acho que eu não mato, não... Mata Putz, eu fiz merda Tem inimigo daquele lado ali Tá, não tem problema Seguinte Ah, mano Ih, eu acerto ele Mesmo ele com o escudo Eu vou dar armor break Tá, não tem problema 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 Hum, braço? Não No torso Toma Toma Ih, eles não sangram, mano Tal que tudo indica O range do Mind Crush é grande Eu vou usar ele aqui no meio Vou usar o Mind Crush aqui no meio Porra, só vai pegar dois, mano Sério? Pera, qual que é o range? Tá perto do... Tá quase ali no meio Vamos usar aqui Ué, não pega em quem tá aqui fora? Agora acho que pega Andamos pra caralho, mano Aí, agora pega Um morreu, beleza Dá pra usar de novo? Vou usar de novo Agora fica faltando pouco pra matar Cara É aquela história, né? Tá falando que acerta Duvido que acerta Acho que a melhor opção aqui é vir pra cá Pera, mas aqui não acerta? Ah, tá Seguinte Vim pra perto O jogo não fala que acerta Foda Toma Aí eu volto pra cá pra dentro É o jeito Volta pra cá Tem aranha pra tudo Quanto é lado Ô jogo Filha da puta, mano Volta pra cá Aquele sniper vai ficar lá, mano Vai ficar atirando na gente Tem o que fazer, não Só tem essa personagem aqui Que não atacou ainda Agora eu tô em dúvida Por onde será que o inimigo vai entrar E por onde ele vai atirar Esse inimigo aqui Será que ele vai atirar no personagem que tá aqui Ou vai atirar na Berserk? Bom, essa é uma dúvida Que a gente vai ter que conviver Vou botar o Overwatch pra cá Se ele atirar nela Putz, é capaz da ferra matar a Berserk Aí é foda, mano Esse Overwatch todo torto aí A aranha explodiu tudo errado, mano As aranhinhas estão tentando explodir as minhas aranhinhas Ainda bem que eu usei Beleza, conseguiram explodir Mas é aquela história Foi inútil terem feito isso Agora é eles Vai Ah, desorientou o cara, mano Toma Vai tomar, filha da mãe Mais um De novo, ele usou isso aí Caramba, mas o range é absurdo Dessa habilidade Overwatch Cadê o Overwatch? Cadê o Overwatch? Cadê o Overwatch? Você não usou O que que aconteceu? Beleza, a gente perdeu Beleza, a gente perdeu a Berserk Cara, o que que aconteceu? Por que que não trigou o Overwatch? Por que que não... Pariu, velho. Como é que faz quando o jogo é troll? Quando o jogo é troll. Porra. Eu tô desorientado. O que que isso causa? Pera aí. Deve zoar a mira dele. Ah, não. Não pode usar will points. Beleza. Menos mal. Pensei que fosse outra coisa. Tá, vamos lá. Cara, eu vou ficar aqui dentro esperando eles virem até mim. Eu não vou atacar ninguém, não. Tô trouxa, não. Vamos para as coordenadas. Toma. Vamos lá. Eu... Tomara que eu acerte, vai. Toma. 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 Beleza. Eu tô desorientado, então eu não posso usar Mind Crush. Beleza. O jogo me proíbe. Então eu vou vim para cá. Vim para cá, para frente. E quando eu desabilitar, quando eu saio desorientado, eu uso Mind Crush nos bichos. Bicho. Mania de falar bicho. Tá, eu vou mover o meu Heavy para cá. Para ver se eu consigo flanquear os caras. Para ver se eu consigo flanquear. E conseguir me adiantar no... Na real, eu vou mover para cá. Caramba, quanta aranha. Estão mudando para as coordenadas. A quantidade de aranha. Tá, fica aqui. O cara entrou em pânico, beleza. Eu não sabia que eles entravam em pânico, mas beleza. As aranhas estão... As aranhas estão achando que elas destroem a parede. Nossa, deu dano ali em cima. Nossa, deu dano ali em cima. Boa. Naquele Ranger ele não me acerta. Eu vou só matar ele daqui. Vai, Sniper. Faça o teu dia, Sniper. Tem ninguém para tu acertar ali. Aha! Teu Overwatch, otário. Mais aranha. Tem certeza... Ah, não. O técnico. Ele botou uma metralhadora montada ali. Vou ter que vazar daqui de onde eu estou. Tem que meio que vazar daqui. Será que eu consigo matar alguém? Antes de vazar? Tipo, o Sniper aquele cara? Eu duvido que eu consiga. Caralho! Vou vazar então. Aqui vem o Fênix. Caralho, pensei que eu não fosse sentar. Vamos recarregar aqui as aranhas. Ah lá, entrou em pânico os dois ali na frente. Caramba, mano. Que engraçado. Pensei que o Scooter fosse proteger ele. Vamos dar um Mind Crush aqui e matar todo mundo. Lembre-se de um minuto. Recebendo a Fé estrela e clara. Estou acertando. Não tá sendo tão ruim Ahn Kill all enemies O objetivo da missão Então tem muito o que esperar aqui Vamos ficar escondido aqui Como planejado Eu acerto os caras daqui Eu acerto os caras daqui Nossa, eu não vou acertar Mas eu vou atirar mesmo assim Caralho, eu acertei Desabilitei o braço dele ainda Tem uma torre pra cá, um cara pra cá Tá, a torre eu carguei A torre eu não vou ficar indo pra cima Nem nada Deixa eu vir pra cá Tá, tem aranha pra cá Tá, eu vou vir pra cá Eu já sei o que eu vou fazer E vou botar o escudo pra cá O inimigo vai ter que, sei lá Mirar em mim Alguma coisa do tipo Entrou Ah, ele mirou no... Ele mirou no heavy Ah Então meio que acabou o turno deles Errei Caramba, como que eu errei esse tiro, mano? Aê Bom, não acabou a missão Então deve ter inimigo pra caramba pra cá Escondido, esse tipo de coisa Vamos recuperar aqui os pontos Eu não acerto essa aranha Eu duvido que eu acerto É Era óbvio que eu não ia acertar Era meio óbvio Deixa eu voltar pra cá pra dentro E aqui fora eu vou ser um alvo muito fácil Da metralhadora Você vê as armas deles Eles só tinham armas ruins, cara Uma arma pior que a outra Vamos vir pra cá Eu não vou atirar naquela metralhadora Tá longe Caguei pra ela Pronto para atirar Deixa eu ver Nossa, eles tinham armas bem É As armas eram bem básicas Sei lá Eu não vou acertar esse tiro Vamos dar o Rwatch Errei Feio Ah, olha lá Ele é o último, creio eu Ele é o último que falta Será, mano? Arriscar aquele tiro? Definitivamente eu não deveria ter feito isso Vamos pra cá Vamos pra cá No próximo turno ele tá morto Ah não Vamos lá No próximo turno Ae No mercy Eu acertei a cabeça dele Ah, mano Sério Sério que pegou no escudo Eu tinha um trabalho Tá tendo o Yusha Vou mirar na cabeça dele Nossa Acabou o turno Com pouquinho ele não morreu Com um tirinho ele morria Granada Nossa Idiota Beleza Tá, e aí? E aí? Você tacou fogo em mim Olha que legal Regê Identificando targets Nossa, beleza Ae, morreu Ae Acabou, galera Derrotamos os biônicos Eu vou fazer um soldado biônico ainda Ae Teuzinho Pô de nível PG Teuzinho pegou nível 7 Ô, louco Tá dando defeito Ae Triunfo da carne Subject 24 Não existe mais O que resta da fortaleza deles foi destruída E roubaram Roubaram Todas as tecnologias Nossos times Conseguiram muitos arquivos Terabytes de data Beleza Ok GG Os puros não existem mais Caramba Vamos botar ponto no teuzinho Cadê? Eu tô afim de pegar Adrenaline Rush Acho que é Melhor habilidade Que o Berserk pode ter Cadê? Isso aqui é ruim Só que eu não pegar não Willpower é ruim também Vamos pegar com os outros personagens agora Uns pontos A gente ganhou 100 Atenoyusha Seu speed vai pro máximo Certo Willpower você não precisa Você não usa as coisas Esse aqui precisa de Willpower A ferra não precisa Mas precisa de Strength Pra ficar na frente O Sniper precisa um pouquinho Mas eu vou colocar Strength Porque esse filho da puta Tá tomando Hit Kill Às vezes Bom, é isso aí galera Acabou os pontos Não tem mais onde colocar Eu vou encerrar por aqui então Beleza? Não esquece de dar aquele like galera Se inscrever E comentar Falou E aí Não esquece de dar aquele like E aí E aí E aí Obrigado.